Mokujin é o famoso boneco de madeira da série Tekken. Ele tem sua lenda contada tão antiga quanto os deuses, e foi criado para enfrentar os seres malignos do mundo. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre sua história. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek! Já deixe o like para fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Mokujin wins! Antes de contar sua história, vamos entender o que é um Mokujin. Bem, a tradução literal do nome Mokujin seria Pessoa de Madeira. Mokujin é considerado uma relíquia do passado. Ele é um manequim de treinamento de madeira, construído em carvalho branco há mais de dois mil anos. Ele é um instrumento de treino em que os artistas marciais usam para praticarem suas habilidades. Na aparência inicial de Mokujin, ele tinha fendas quebradas rasas esculpidas em sua cabeça no lugar dos olhos. A maioria dos membros de Mokujin são feitos de seções de toras unidas por juntas esféricas, embora seus pés sejam feitos de duas meias voltas, como as de uma tora dividida verticalmente. Ele também tem esferas metálicas para as mãos e correntes penduradas frouxamente em seus cotovelos, quadris e tornozelos. Além disso, é importante mencionar que ele é um ser telepata. Podemos vê-lo no game emitindo sons de madeira, porém sua verdadeira comunicação com os demais lutadores é por base de telepatia. No universo de Tekken, a lenda de Mokujin é tão antiga quanto ele. Porém, de acordo com Hang Jin Rei, a lenda de Mokujin afirma que, quando o mundo estiver à beira do caos, ele aparecerá, enquanto Kuma se refere a ele como o mensageiro dos deuses. De acordo com seu diálogo com Azazel em Tekken 6, Mokujin serve à grande vontade e atua como seu agente sempre que é ativado. Com isso, já podemos saber que Mokujin é uma entidade não humana de madeira. Na verdade, é um ser que serve como um guardião do bem contra ameaças sobrenaturais do mal. Ele se mantém dormindo quase sempre em sua longa vida, e só desperta quando algum ser maligno surge para ameaçar a Terra. Devido à sua longa vida, ele está ciente a muitas lendas do passado e do presente e ameaças globais. Antes dos eventos de Tekken 3, Mokujin estava em um sono profundo. Ele estava guardado há muito tempo em um museu, apenas como um objeto raro e histórico. Porém, quando o deus Azteca despertou, Mokujin sentiu sua presença maligna, e de um sono profundo, finalmente ele ganhou vida. A presença maligna de Ogre foi tão forte, que foi o suficiente para Mokujin acordar e perceber o grande perigo que muitos estavam correndo. Ele decidiu entrar no torneio do Punhos de Ferro 3, para enfrentar e derrotar o tão poderoso monstro ameaçador, pois ele estava atacando diversos artistas marciais, incluindo Jun Kazama, King e Beck do Sun. Seus finais confundem um pouco a todos, pois não se dirigem diretamente com suas participações no torneio. Porém, para a surpresa de alguns, eles são canônicos em sua história oficial no game. Em seu final em Tekken 3, conhecemos um pouco sobre sua raça, onde vemos ele interagindo com sua mulher e filhos, fazendo atividades como buscar água e jogar videogame. Muito se discutia sobre essa ser realmente sua família. Porém, isso foi oficializado em Tekken 5, quando em uma cutscene com ele e Roger Jr., é mencionado que ele possui filhos e de fato ser pai de família, baseando-se a referência em Tekken 3. Bem, sabendo que ele dorme sempre que as coisas estão em paz, podemos supor que sua família faça o mesmo, despertando quem sabe junto com o mesmo. Mas isso é apenas uma suposição. Seguindo com sua história, quando o Ogre foi derrotado e o Mal foi vencido, Mokujin voltou a dormir e foi devolvido ao museu. Algo curioso descrito em sua história, é que ao retornar ao museu, seu rosto de madeira parecia estar sorrindo. Outro fato que se destacou em sua participação no torneio, foi seu modo de luta sendo mimetismo. Isso muito provável, se deve ao fato de por ser um material de treino de lutadores, ele possui os mesmos talentos de quem o usou para treinar durante seus muitos anos. Sua ausência no torneio 4 se justifica por não haver nenhuma presença maligna ameaçando os lutadores, nem mesmo a Terra. Logo, não há motivos para sua aparição, mas isso foi diferente no quinto torneio. Passado dois anos desde seu despertar em Tekken 3, novamente alguma coisa aconteceu, pois Mokujin acordou mais uma vez. Ele sentia o surgimento de uma entidade poderosa. Esse seria Jinpashi Mishima. Ele entra no quinto torneio com o objetivo de derrotar essa presença maligna. Aqui temos quase que uma contradição. Se analisarmos no guia oficial, podemos ver que Mokujin não lutou com Jinpashi em Tekken 5. Porém, se observarmos superficialmente a sua história, pode seguir o enredo normal, posto que na verdade ele não estava lutando diretamente com o vilão, mas estava próximo à batalha, sendo que participou do torneio. Então após Jinpashi ter sido derrotado, automaticamente ele volta a dormir, pois já não havia mais ameaça. Também vemos uma coluna de luz que dispara do céu para Mokujin, e uma pequena folha brota em seu nariz. Mokujin parece não ter descanso, pois no sexto torneio, Azazel acaba por aparecer, e com isso, o Homem de Madeira desperta novamente. Em sua descrição final no sexto torneio, temos uma mulher narrando o que parece ser uma versão de um livro de histórias da jornada de Mokujin para derrotar Azazel. A princípio, parece alegre, pois mostra Mokujin atravessando montanhas, oceanos e desertos, enquanto dirige um carro. Quando Mokujin encontra Azazel, refere-se a ele como o Lorde das Trevas, e então o derrota. No final, o tom alegre é distorcido. Mokujin é visto sentado em um trono, com outro Mokujin saudando-o. Uma paródia do final de Tekken 5, de Jin Kazama. Perante a história canônica, quando Azazel é derrotado por Jin no sexto torneio, Mokujin, como se espera, novamente volta a dormir. A princípio, o mesmo não aparece no sétimo torneio, por não haver nenhuma presença demoníaca preocupante. Mas Mokujin teve participações nos spin-offs de Tekken, como Tekken Tag Tournament e Tekken Tag Tournament 2. Aqui temos a participação de outro elemento, chamado Tetsujin, traduzindo, pessoa de ferro. Seria um ser como Mokujin, porém feito de metal. Se especula, que sua aparição tem a ver com os vilões do game. Como em Tekken Tag Tournament há três vilões demoníacos, como Devil, Ogre e Unknou, seria esse o motivo de seu despertar. Ele viria para ajudar Mokujin contra os demônios. Mas se você acha que a raça se limita nesses dois, está enganado. Há também outro membro do clã, chamado Kinjin, que tem sua aparição em Tekken Revolution. Chamado pessoa de ouro, assim como os outros, sua aparência é a mesma, sendo que ele é dourado e tem uma capa vermelha e gravata borboleta, óculos escuros, bigode e uma coroa de rei. Infelizmente, esses dois últimos ainda não estão de fato canonizados na história oficial do game. Algo curioso é que seu segundo traje na verdade é a versão feminina do mesmo, acreditando-se por muito ser sua esposa, a mesma das cutscenes de Tekken 3 e Tekken Tag Tournament 2. Você já percebeu aquelas escritas que Mokujin possui nas costas? Essas escritas são chamadas de Kandi, que significa justo, correto ou genuíno. Algo interessante é que o personagem Mokujin é inspirado no filme de Jack Chan, Shaolin Wooden Man, aqui no Brasil, com o nome de Dragão de Aço, de 1976. Aqui, Jack tem de passar por um corredor com diversos Mokujins. O próprio Jack é um lutador que já usou muito o famoso Mokujin para treinos. Podemos ver em alguns filmes ele usando o famoso tronco de madeira de lutas. Bem, até então, essas são as informações que temos a respeito de Mokujin na franquia. Esperamos ver se ele ainda vai aparecer mais uma vez canonicamente em algum projeto de Tekken. Por hora, não há nenhuma ameaça demoníaca ameaçando a Terra. Até lá, o querido boneco permanece dormindo. Isso foi um pouco sobre a história de Mokujin, mas queremos saber de você. Sabe de mais coisas sobre ele? Deixe nos comentários abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal. do Acervo Virtual Geek. Tchau. Tchau.